Ora, viva malta! Cá estamos nós aqui para mais um vídeo de Liga dos Campeões 2017-2018 e hoje vamos recuperar aqui um jogo que eu já fiz para outras coleções que é o Best of the Best. Se vocês já acompanham o canal há algum tempo já deverão saber como é que isto funciona mas se é a primeira vez que estão a ver eu posso então explicar o que é que vai acontecer. Portanto, temos aqui, como podem ver, todos os clubes presentes nesta coleção com, como já devem ter reparado, uma exceção que é eu coloquei aqui o Sporting em vez do Copenhague. E porquê? Primeiro que tudo, obviamente, porque o Copenhague não está presente na Liga dos Campeões. E depois, porque lá está, para não deixar o Sporting de fora dos três grandes portanto, resolve então substituir o Copenhague pelo Sporting ou seja, sempre que sair uma carta do Copenhague vai pertencer ao Sporting. E portanto, agora explicando-se as regras do jogo isto é essencialmente, vamos abrir saquetas e sempre que saia, basta sair uma carta do clube que está automaticamente apurado para a próxima fase. eu vou fazer quatro fases ou seja, isto vamos eliminando clubes em cada fase começamos então com 22 no total eu vou tentar fazer, para a segunda fase deixar um top 15, digamos assim ou seja, sete clubes, em princípio sete clubes serão eliminados aliás, vamos fazer mesmo assim definir já 15 clubes para a segunda ronda depois, possivelmente, já podemos definir 10 clubes para a terceira ronda e terminamos com 5 clubes para a grande final e para então, os clubes vão passar à próxima fase se lhe calhar uma carta basta uma pode ser especial, pode ser normal pode ser emblema, o que for preciso desde que pertence ao clube e portanto, os que não calharem os primeiros 15 que conseguiram uma carta passam então para a próxima fase para a segunda fase e depois aí sucessivamente os primeiros 10 até chegarmos ao final na final é que vamos fazer diferente porque lá está, não podemos ir eliminando porque já é tão pouco vamos fazer a partir da contagem de cartas ou seja, o número de cartas que saírem se houver, neste caso se houver empates vai decidir se a carta veremos se, por exemplo há mais de uma carta especial que outro clube e aí sim também decida se mesmo assim houver empate vamos decidir possivelmente pelas pontuações das cartas mas também já lá vamos chegar portanto, vamos então começar já com o jogo portanto, vamos abrir eu não sei quantas chaquetas é que vamos abrir mas possivelmente pelo menos aí uma dúzia delas vamos abrir tenho já aqui o molhinho delas prontas para abrir portanto vamos ir abrindo até chegar a um top 15 mal chegamos a um top 15 digamos que para a ronda vamos retirar aqui os clubes que foram eliminados e aí depois continuamos e por exemplo imaginem também que entretanto estamos com 14 e abre mais uma saqueta e de repente está lá mais 2 ou 3 que aparecem que sai uma carta dos clubes que ainda não estavam apurados é só o primeiro que aparece que é o que eu tenho feito também nas outras coleções mas vocês já vão ver que também se isso acontecer portanto, vamos lá começar tenho aqui então já sabem saquetas 6 cartas há venda há algum tempo nas lojas não é relativamente não é muito parado fazer um euro cada saqueta mas pronto é uma coleção bonita por acaso de todas as da Liga dos Campeões da Tops que eu já vi é a mais bonita pelo menos para mim pena lá está é não ter muitos clubes principalmente por exemplo aqui o Sporting mas pronto portanto vamos então começar eu vou vos dando código de vez em quando já agora ficam já aqui com este primeiro portanto já sabem que isto é para jogar pro Eleven no TopsFootball.com e podem ganhar esta carta na realidade para isso tem que ficar nos primeiros 500 e isso implica fazer uma data de jogos e portanto se forem dos primeiros 500 basta darem a vossa morada lá no site lá no no vosso perfil e portanto depois a Tops envia-vos gratuitamente esta carta na realidade é muito bom portanto vamos colocar aqui de lado espero que já tenham visto o código vamos então começar como eu estava a dizer contam todas as cartas todas 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 mesmo e portanto o Feyenoord por exemplo já começa aqui a ganhar porque calha logo a ganhar não e é o primeiro clube passado porque calhou uma carta depois temos aqui o Anderleck o Kums portanto mais um passado temos o Canté do Chelsea mais um passado depois temos o Gigi Buffon da Juventus portanto também passado a Juventus e depois temos aqui duas especiais a primeira temos então aqui Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang do Dortmund portanto Dortmund também passa aqui não interessa se é especial ou não pelo menos por agora interessa sim é que basta calhar uma carta desse clube portanto Dortmund passado e por fim fantástico começamos muito bem malta começamos muito bem aqui com uma fantástica carta que já me saiu é por acaso é dos clubes 100 que acho que já me saiu mais mas é ótimo para trocar e até vender se for preciso portanto temos aqui o clube 100 do Ronaldo a melhor carta do jogo 101 101 e depois aqui claro também tudo 101 mas está aqui por acaso só contatando como por exemplo aqui a carta do Wanderbeck mas pronto Real Madrid também já está passado para a próxima fase portanto já temos os primeiros 6 clubes passados vamos agora aqui à segunda portanto mais uma para o Eleven pode ficar para vocês HDQZRLSX portanto já sabem para usar para usar online temos então aqui o Arslan do Bezictas Bezictas também não tinha portanto já está passado o Porto primeiro com o Português a passar depois temos o Ronnie Lopes do Mónaco que dá então passagem ao Mónaco mais um passado Rafael Guerreiro do Dortmund mas o Dortmund também já está passado portanto aqui não interessa se calham 5 ou 6 cartas não interessa não interessa a contagem basta uma para passar à próxima ronda e depois na próxima ronda faz reset ou seja começa tudo do 0 temos aqui o Bruninha coisas do Atlético Madrid portanto obviamente também já está passado e por fim Barcelona também já está passado aqui com o Sérgio Busquets obviamente que os grandes clubes como o Real Madrid Barcelona Bayern Dortmund Atlético Madrid por exemplo são mais propícias a passar porque lá está tem mais cartas e também tem mais especiais enfim portanto o CL All Star 11 aqui o Sérgio Busquets dá a tua passagem do Barcelona neste momento temos então o Real Madrid Barcelona temos os 3 espanhóis passados temos aqui o Dortmund temos o Chelsea portanto já vão 5 temos o Porto 6 Monaco 7 Anderbeck 8 Besitas 9 Feyenoord 10 e Juventus 11 ou seja temos 11 clubes passados possivelmente esta saqueta vai já decidir quais é que são os restantes 4 será que vão ficar já dois portugueses pelo caminho olha falar em português quer dizer não é português mas é um clube português Sálvio temos aqui até o código para ganhar a tela carta dele para o 11 0 J6 5 U 8 ZP portanto já sabem usar o primeiro usar é o contemplado depois mais ninguém pode usar Copenhaga portanto Copenhaga como eu tinha dito é substituído pelo Sporting portanto neste caso é o Sporting que é passado temos que colocar aqui depois temos aqui o Stefan não é Stefan não é Stefan do Basileia Basileia também não estava passado portanto já vão 13 Anderbeck já está passado portanto este também não vai contar neste momento o Anderbeck depois a Roma a Roma também já está passada é o Sarau e 14 e por fim mesmo no limite aqui o Arjen Robben do Bayern faz 15 e depois por acaso por acaso lá está porque se imagina que agora saia vamos imaginar aqui do Manchester United já não contava porque lá está já tínhamos os 15 passados portanto por acaso este é do Porto que já está passado Invermarcan defensivo Dynamo e lá está lá está como isto é tudo aleatório temos já uma grande surpresa que é praticamente todos os clubes ingleses arredados e também o Benfica depois juntando esses 5 temos o Leipzig e temos o PSG portanto estes são os 7 eliminados já temos o nosso Top 15 já com o Benfica de fora e também praticamente todos os clubes ingleses apenas o Chelsea é que se eu aqui com o Kanté e pronto malto agora eu antigamente fazia isto durante vários vídeos mas agora vou despachar isto de uma vez que é para vocês poderem ver logo toda a competição portanto vou aqui fazer aqui uma pausa retirar todas as cartas e retirar os clubes que foram então eliminados e voltamos então com os 15 finalistas até já e pronto malta voltamos agora aqui já com o nosso Top 15 vamos então aqui fazer mais uma abertura para chegarmos então a um Top 10 portanto vamos lá mesma regra da primeira ronda malta portanto o primeiro cromo o primeiro é a carta que sair do respectivo clube esse clube então já está apurado portanto temos aqui mais uma Pro XI para vocês L-Y-N-U-R-O-H-T isto é um O portanto Rahim Sterling já sabem para ganhar carta Pro XI vamos então começar Tottenham já não está presente portanto vamos colocar aqui de lado temos o Bernardo do Leipzig que também já não está presente portanto agora aqueles começam a sair e não vem Casillas portanto o Porto é o primeiro já apurado para a terceira fase Ander Herrera o Manchester também já está fora Pianic da Juventus que ainda está aqui portanto Juventus também apurado e por fim temos até o Man of the Match Diego Godin fantástico que fez a central que dá-te aqui o apuramento para o Atlético de Madrid portanto três clubes apurados vamos lá continuar portanto mais uma Pro XI eu acho que acho que não os posso dar infelizmente não me lembro não mas calhar acho que sim vá siga CIDRV7SQ portanto já sabem Pro XI para jogarem portanto Il Sankar Leipzig também não está temos aqui o Atlético Madrid que já está apurado portanto Kocka e Gabi isto já não vai contar foi para o Augusto do Benfica agora que o Benfica é que sai que já não está presente depois o Derfel da Roma Roma mais uma apurada PSG também já foi iluminado o Verratti e por fim temos do Tottenham que também já foi iluminado Harry Kane Hotshot portanto agora começam a sair muitas cartas dos clubes já iluminados vamos lá continuar portanto mais uma Pro XI tomem lá 06 QDVSO2 notem a diferença entre o 0 e o O temos então aqui do Leipzig o Galaxy é o que eu digo só vem cartas de clubes já foram iluminados Nelon do Nelon não é do Feyenoord Feyenoord ainda está portanto mais uma apurada e Tarean também já está iluminado o Manchester United temos aqui o City também já está iluminado o Mandi depois temos o Dani Alves do PSG que também já está iluminado isto é o Moçel All Star e por fim temos então o Nain Golan da Roma a Roma que já está apurada portanto Man of the Magic este também já não vai contar com quantas chaquetas abertas duas ou três três não é já vamos com três chaquetas abertas mas ainda temos apenas um dois três quatro cinco cinco clubes apurados esta é que eu não estava à espera com três chaquetas apenas cinco tem sido lá está muitas cartas de clubes que já não estão enfim vamos lá continuar Luka Modric Luka Modric eu acho que este também não me lembro não me lembro este vou deixar de lado malta como eu não me lembro que há um ou outro que eu ainda preciso e não sei se não é mesmo o Modric temos então aqui o Basilei já lembro que contam todas as cartas portanto neste caso o emblema também conta o Basilei também já está passado Dembélé do Tottenham já está eliminado Götze Dortmund mais um passado temos agora aqui o Ter Stegen do Barcelona também mais um passado e temos aqui o Cristiano Ronaldo outra vez a salvar o Real Madrid com a sua carta Hotshot isto tem duas categorias especiais é Hotshot e é uma carta Winners portanto também está passado o Real Madrid e por fim temos então aqui o Fazio da Roma que a Roma também já estava apurada portanto vamos lá então ver os três espanhóis já estão apurados outra vez depois quatro, cinco seis, sete oito, nove e mesmo assim ainda precisamos de mais um vamos então abrir mais vamos lá a ver se conseguimos aqui o décimo já sabem se vier mais que um destes clubes só passa o que está na frente portanto este já os dei este já os dei que é o Dendoker portanto não vale a pena estar a dar de volta temos então Liverpool não vai contar Robert Sonny Klein defensivo dual depois o Feyenoord já está passado o Van der Aijne depois o Vasilei também já está passado o Vakwick a Roma que também já está passada o Bruno Pérez e o Atlético Madrid o Thomas que também já está passado e por fim temos o Modric com a sua man of the match não lembro só uma vez esta não lembro dela mas pronto o Real Madrid também já está passado grande carta mesmo 87-95 bem que grande carta com exceção se calhar daquela clubção do Ronaldo que é obviamente 101-101 mas esta em termos de de balanço está bem porreira bem porreira mesmo e continuamos com o que é que falta então Bayern Mnich Chelsea Sporting Mónica Anderlec e Besiktas continuamos sem saber o próximo e já abri quantas já abri 5 não é vamos lá mais uma malta vamos lá isto também não posso continuar a abrir que eu não tenho assim tantas chaquetas estive aqui a estimar pelo menos uma dúzia tenho aqui um bocadinho mais mas bem se calhar o que eu vou fazer é se não aparecer mais nenhuma vamos fazer um top 9 portanto Vertonghen este ainda não saiu hoje pois não portanto tomem lá 10DXUR8R olha Copenhaga portanto já está decidido teve que vir logo aqui que é o Sporting o Sporting mais uma vez aqui a passar já no limite portanto vai contar de resto obviamente que já não conta o Anderlec por exemplo vinha a seguir como vocês podem ver portanto já não vai contar eu até vou guardar aqui e vai já servir para a próxima ronda aliás não é melhor não porque depois quem sabe se vocês não têm dúvidas ah ele foi buscar ali uma carta não sei o que mais portanto esta não vai contar vamos já ver até o que é que saiu saiu o Schmelzer não sei se vocês repararam que esta carta o Schmelzer pelo visto é português é espetacular obviamente que isto é um erro da Topse depois tínhamos o Bayern de Munique que também poderia ter passado aqui o Kovacic do Real Madrid que já estava passado e por fim o Luizão Benfica que também o Benfica já não estava passado já foi eliminado na ronda anterior portanto aqui poderiam ter passado mais dois clubes mas lá está como é um Top 10 não vão passar mesmo e pronto malte agora vamos outra vez fazer o mesmo da bocado remover os clubes que não passaram que neste caso foi o Bayern de Munique Chelsea Mónaco Anderlec e Besiktas e deixar então aqui o nosso Top 10 E vamos lá malta vamos então para a terceira ronda ver então o que é que vai fazer agora um Top 5 portanto se calhar com uma sequeta até podemos ficar logo despachados aqui nesta ronda mantém-se obviamente também as mesmas regras das outras duas rondas portanto a primeira carta que calhar a cada clube esses clubes então estão passados vamos então começar dois portugueses ainda em prova Porto e Sporting mas temos aqui ainda grandes nomes como os três espanhóis este já o dei que é o Marquisio portanto não vale a pena vamos lá continuar Bruma olha o Bruma Leipzig portanto este não vai contar Leipzig também já está Besiktas Besiktas já foi eliminado que é o emblema depois o Luiz César Benfica agora começa a ser as cartas do Benfica Mario Götze Dortmund portanto Dortmund deu primeiro apurado para a final depois temos aqui o Pastora do PSG que não conta e por fim claro também off the match da Egea Manchester United também já está eliminado portanto primeira saqueta só tivemos um vamos lá continuar portanto olha a bocado do Modric saiu não vos pude dar mas este eu acho que só preciso mais um portanto tomem lá o Modric P4SW4EYQ portanto mais uma para vocês eu não sei quantas coisas aquilo dei hoje mas já deve vir próximo dos 10 portanto Will Sanker aqui do Bipzig que não conta qualquer Gabi já há bocado tinha saído este e agora sai de novo portanto o Atlético Madrid também passado é o segundo Feyenoord vai também à grande final aqui com o Tapia depois a Roma com o Juan portanto já temos 4 apurados e ai não agora vi aqui Portugal mas não é nenhum português melhor é um português mas não é do clube português Bernard Silva Man City portanto não vai contar e temos por fim cá está o Isk isto é também uma grande vantagem para o Real Madrid porque são as cartas winner mas lá está pode não sair também pode demorar a sair mas pronto isto quer dizer então que o Real Madrid é o último apurado para a grande final infelizmente os dois portugueses não saiu nada entretanto portanto esta terceira ronda foi muito rápida malta agora imagina se fosse fazer um vídeo só para isto não tinha piada nenhuma por isso é que decidi juntar tudo e pronto com duas chiquetas apenas malta chegámos então aqui à grande final e temos então na grande final Real Madrid Atlético Madrid Borussia Dortmund Feyenoord e Roma iluminados então o Barcelona Basileia Porto Sporting e também a Juve portanto praticamente os iluminados são quase todos grandes favoritos na realidade claro portanto vamos então fazer como sempre remover agora e passar então para a grande final onde as regras vão mudar até já e portanto malta cá estão os 5 clubes que vão disputar esta grande final e agora as regras como eu tinha dito há bocado vão ser diferentes agora desta vez não é a primeira carta que calhar ganha não tinha piadinha nenhuma não é o que vamos fazer é vamos abrir aqui eu defini 4 saquetas vamos abrir aqui 4 saquetas e aquele clube que tiver que tiver mais cartas sejam especiais ou não não interessa aqui se é especial ou não desde que tenha mais cartas é tão vencedor aliás estava a dizer que não conta se é especial ou não mas vai contar em caso de empate se por exemplo tivermos clubes empatados com as mesmas cartas o que quer dizer é que vamos decidir através das especiais quem tiver mais especiais ganha se mesmo assim continuarem empatados vamos decidir através das pontuações e vamos decidir através da defesa do ataque e também da pontuação total ou seja a combinação da defesa com o ataque e aí sim vamos então decidir quem será o campeão mas só chegarmos a esse ponto portanto vamos lá ver então como é que decorre temos então aqui vou começar a abrir 4 saquetas e só depois então é que vamos decidir quem é que ganha portanto temos aqui epá este gajo eu não sei se este gajo também vou manter este gajo vou manter portanto o que é que temos aqui Galaxi do Leipzig portanto Leipzig que também não está passado já foi eliminado estava como o Tottenham aqui com o Eriksen depois Rafa Silva do Benfica o Benfica dos 3 clubes portugueses é capaz de ter sido o que mais saiu mas infelizmente saiu logo no início e foi eliminado logo na primeira ronda António Valencia do Manchester United depois o Mandi aqui do City e para terminar emblema do Real Madrid bem que pontaria isto quer dizer então que lá está o que eu tinha dito todas as cartas contam e esta carta vai contar mas depois em caso de empate não vai contar quase nada porque só dá 5 de bónus e mais não sei o que portanto é uma boa carta mas em caso de empate já não é uma boa carta não sei se vocês estão a perceber digamos que os logotipos aqui em caso de empate não servem grande coisa só serve como sendo especial vamos lá aliás eu esta não vou contar como especial porque é um emblema e os emblemas se não os outros também coitados também não teriam também seria injusto para eles temos agora aqui este também pode ficar para vocês é o Charal ainda não saiu hoje MFZ EZB33 portanto para vocês já sabem usar em tops football temos agora aqui o ZACUP do Besitas temos o TELIN acho que é assim o TELIN não é? se diz do Anderleck também é eliminado o Batuahe do Chelsea também é eliminado o Pogba do United também é eliminado o Rabiu também é eliminado e por fim a Roma olá e este aqui é melhor digamos que em termos de pontuações como é óbvio temos aqui uma grande carta do Nangolan para a Roma isto é ótimo em caso de empate portanto a Roma está digamos na pole position para ganhar isto vamos lá portanto acho que este ainda não saiu hoje pois não portanto tomem lá também mais uma Y no WD 26J eu já devo ter dado metade das cartas para o Eleven vamos lá até o Mónaco clique com o Gemerson não conta que está eliminado Feyenoord portanto uma carta também para o Feyenoord é lá mais apesar de ser uma base portanto comparado com as outras não tem grande continua ainda a estar em terceiro neste caso mas temos aqui o Dortmund também o Toprak portanto agora começam a aparecer as cartas aqui dos finalistas temos aqui o Otamendi do City o Rordialba do Barcelona já foi eliminado e carta do Real Madrid Varane portanto mais uma carta dá duas cartas para o Real Madrid isto quer dizer que o Real Madrid agora obviamente tem vantagem vamos ao último não sei quantas chiquetas é que eu abri mas acho que esta é a décima quinta e acreditem que eu já estava a ficar sem alvas portanto sei ah este também isto também pode ficar para vocês é o Sushi o amigo Sushi 6Q2VXNUT portanto mais uma deixem-me só contar aqui as ProEvans que eu já vos dei hoje uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez onze onze diferentes portanto é a mesma metade das ProEvans vamos lá então olha isto era ótimo para o Sporting mas o Sporting foi eliminado na última ronda portanto Johansson Copenhagen temos aqui o Vertonghen do Tottenham mais uma para a Roma e isto quer dizer que em termos de pois quer dizer que a Roma passa outra vez para a frente e a não ser que apareça aqui alguma coisa temos o Neymar Júnior agora que era bom para o PSG era ótima carta de ataque então mas não conta temos agora aqui do do City temos o Gabriel Jesus também não vai contar e vem aí uma Pro exato uma ProEleven aliás uma Clube 100 mas do Bernden que foi eliminada então acho que foi na segunda fase portanto não vai contar precisa ser uma ótima carta muito boa carta mesmo 188 é um bocadinho melhor até que aquela há bocado vimos do Modric e se calhar esta comparado com a do deve ser a segunda melhor ProEleven aliás Clube 100 e o Manidas ProEleven 188 muito bom não estou a ver outra carta a não ser aquela do Ronaldo que seja melhor que esta e pronto malta chegamos ao fim e agora é muito fácil portanto temos aqui empate entre Roma e Real Madrid mas como eu tinha dito o que vai contar é especiais neste caso como eu tinha dito este emblema do Real Madrid não é especial porque é um emblema e os outros emblemas também não são especiais seria um bocado injusto e este também não vou contar como especial porque lá está todas as cartas do Real Madrid são especiais portanto estas duas não são especiais e lá está mesmo com o empate temos então aqui a Roma com um man of the match e este sim quer dizer então que era o fator decisivo que era o desempate e a Roma então em primeiro lugar ganhou então este torneio best of the best seria um bocado estranho a Roma vencer mesmo a Liga dos Campeões vamos então colocar eu queria fazer aqui um pequeno podiozinho mas vamos colocar aqui a primeira Roma vamos deixar aqui as cartas para o lado o Real Madrid ficou então em segundo lugar vice campeão e depois aqui temos de seguir o terceiro classificado o terceiro classificado obviamente vamos aqui ver por defesa e por ataque ou seja um ganha na defesa e o outro ganha no ataque como vocês podem ver aqui o Toprak ganha na defesa e o Elamadi ganha no ataque mas como eu tinha também conta a pontuação total dos dois ou seja 68 mais 67 contra 78 mais 25 não é preciso fazer grandes contas porque dá para perceber que o Toprak tem uma péssima pontuação no ataque e o Elamadi é um jogador meio campo e como podem ver é um jogador chamado alvarão em inglês portanto 68 e 67 obviamente que é superior no total aos 78 e 25 portanto o Feyenoord consegue aqui o terceiro lugar graças aqui a esta carta do Elamadi pois de resto o Dortmund ficou então em quarto lugar e o Atlético Madrid que não recebeu nenhuma carta aqui nesta final ficou então em quinto lugar e pronto malta chegamos ao fim deste longo vídeo aqui para fazer este joguinho mas espero que tenham gostado na mesma que tenham estado aí sempre presentes temos então vencedor Roma segundo lugar Real Madrid terceiro lugar Feyenoord Borussia Dortmund em quarto e vamos pôr até assim que é para se perder melhor e Atlético Madrid em quinto lugar espero que tenham gostado malta se sim já sabem deixem o vosso gosto os vossos comentários também serão sempre muito bem vindos subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito encontremos até mais vídeos ok? fiquem bem até a próxima tchau tchau tchau